Salve, salve, meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo Não é para o canal Minha Existência, mas um vídeo para o canal do Leonardo Teixeira Cara, eu sempre erro a minha introdução, o que será que acontece, né? Sempre erro, eu mudei o nome do canal, eu ainda falo o canal Minha Existência, mas não é mais É que seja, né? Canal Minha Existência Tudo bom com você? Tudo bom? Tudo bom mesmo? Cara, primeiramente quero mandar um grande abraço para você que está me assistindo E muito obrigado por dar play nesse vídeo, beleza? Esse é mais um daqueles vídeos rapidinho que eu passo aqui para dar um recadinho para vocês É importante manter essa conexão entre eu e você que me assiste, meu caro inscrito Por falar nisso, você que está assistindo já é inscrito? Se você está assistindo esse vídeo, caiu de paraquedas e ainda não se inscreveu Cara, o que você está esperando, meu canal é tão legal Cara, seguinte, se inscreve no canal, dá like, ativa o sininho, tá? E se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, me segue lá no Instagram Leonardo F. Teixeira, beleza? Cara, seguinte, voltando ao assunto Se você é dos primórdios e conhece e está inscrito no meu canal há algum tempo já Você deve lembrar, assim, né? Que um tempo atrás eu já fiz alguns Léo Responde O que é o Léo Responde? O que eu respondia? Comentários Respondia os comentários de vocês e falava de vocês aqui no vídeo Também tinha gravando com inscritos Que eu trazia alguns inscritos, os inscritos mais fiéis para gravar comigo E tem alguns vídeos aí, se vocês procurarem no histórico do canal Nos vídeos antigos, vocês vão achar E eu estou pensando em voltar com isso, com o Léo Responde e com o gravando com inscritos Cara, então comenta aqui embaixo se você acha legal gravar O Léo Responde de novo Manda as perguntas que vocês querem Copia o link desse vídeo E manda aí em todos os grupos da escola Manda em todo mundo Fala que eu vou responder os comentários E eu falo, a pessoa que mandou a pergunta Eu falo da pessoa aqui Ainda divulgo você, se você tiver um canal Olha que coisa boa, mano É tudo que você quer, né? Aparecer aqui Tudo que as pessoas precisam, às vezes, aparecer Divulgar um pouquinho o canal de vocês E falar de vocês E quem sabe, quem sabe, quem sabe Gravar comigo um dia, não é? Eu já fiz isso Beleza? O que vocês acham? Voltamos com o Léo Responde Se tiver bastante perguntas nos próximos vídeos E nesse vídeo aqui, bastante comentário Vai sair um Léo Responde, beleza? Isso aí, cara Beleza? 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 Só passei para dar esse recadinho Quer dizer que eu gosto muito de vocês Tamo junto Toda semana está sendo vídeo Domingo, às 18 horas Tem vídeo sempre Sai vídeo no meio de semana Tamo junto, tá? Além disso É sempre bom lembrar Se inscreve lá no meu canal secundário Que é um canal sobre psicologia Dá uma força lá O canal está começando zero Aos pouquinhos, assim Não tem inscrito que nem esse aqui Então dá uma força lá Se eu conseguir passar metade dos meus inscritos Desse canal para o outro Já está bom Está o link aqui, ó Na descrição desse vídeo Vai estar o link E vai estar nos comentários O link, tá? Psicólogo lá Vai lá, dá like Assiste os vídeos Vê, aprende um pouco Já se inscreve no canal E se inscreve nesse aqui Um grande abraço Um beijo E tchau E se inscreve no canal